De volta com o Esporte Guará, meu parceiro, deixa aí, já podemos falar, você tem uma... Não, acho que tem aqui, ontem teve rodada do Brasileiro da Série B. Quer colocar? É, vamos ver aí, porque tem um jogo que interessou o Sampaio Correia, deve ter os resultados aí. Coloca aí na tela os resultados da Série B do Campeonato Brasileiro, Curitiba 1, CSA 1, Brasil de Pelotas 1 e Atlético Goianiense 2. Esse jogo foi interessante para o Sampaio, veja só como é a competição, o Atlético perdeu em casa na rodada anterior para a equipe do Sampaio Correia e jogando fora de casa lá em Pelotas conseguiu vencer na estreia do treinador Wagner Lopes, que já teve uma passagem aqui no Sampaio. E com essa vitória, deixa o Atlético ali próximo do G4. E o Brasil de Pelotas, que tinha 35 pontos, Fidelix, permaneceu com os 35 e então não se distanciou tanto. Isso é bom, 37 pontos, aliás. E o Sampaio Correia, vencendo o seu jogo diante do Londrina, vai chegar a 35 pontos e ficaria somente a 2 pontos da equipe do Brasil de Pelotas. Tentando principalmente alcançar ali a 15ª posição, mas foi um resultado interessante para o Sampaio, então agora é torcer para o Sampaio fazer a sua parte. Maravilha, agora eu posso chamar a vinheta, pai? Só lembrando que hoje tem Maranhense da Série B, o Timon vai receber a equipe do Pinheiro, os dois estão no G4 e o jogo é a tarde lá em Timon, onde não faz nada de calor. Traz a vinheta e a sensação do programa, que é o Alô do Deja. Alô do Deja! Manda aí, tá? Amarildo, Amarildo, do Bequimão. Olha, eu quero mandar um abraço para o meu irmão Amarildo, lá do Bequimão, Amarildo, que está assistindo nesse momento. Perguntando se eu ia fazer exames. Vai fazer exames? Ele mandou uma mensagem aqui. Perguntou, né? Foi. Ah, Amarildo, eu acho que ele não vai não, ele vai daqui a pouco, ele já emendou. Terminou aqui, ele almoça só para dizer que dá o susto no estômago. Às 15 horas eu tenho uma consulta com a nutricionista. Ah, então tu já começa 15, aí depois o Jona é esticado. É, aí eu já estico. Já esticou antes. Já esticou antes e depois. Vai, né, papai? Passa sua agenda cultural, por gentileza, no Alô do Deja. Quero só mandar um abraço para o nosso amigo João Vitor, né, que o aniversário dele foi ontem, teve uma festa. Agora, Fidelis, tu foi convidado. Tu tá ganhando o conto de João Vitor, tu é doido, compadre. O aniversário foi ontem, nós fizemos a resenha todinha já. Vitor de novo! É filho do diretor, rapaz, ele pediu para colocar. Rapaz, tu é doido, rapaz, só porque ele tá imitando, eu não posso nem te falando essas coisas. Rapaz, tu é doido, cara. Aí, vídeo de novo. Eu pensei que o bolo ia ser do Mota, do Sampaio, do PSG. É elite, pai. É elite, é. Olha ali. Olha aí, olha aí. Eu, quando eu era criança, eu nunca tive uma festinha dessa, não. Ei, tu sabe o que é um bolo de padaria? De trigo. Bolo de padaria? Não, de padaria daquele de trigo. De trigo. Com um copo d'água? Doido. Rapaz, minha mãe fazia, era um quadrado na forma que tinha, a única forma que tinha em casa. É daquele de trigo. Aí pegava, não era nem vela, não era vela. O nome é bolo, é bolo de trigo, de padaria o nome, não é bolo confeitado. Colocava dois palitos de fósforo. Não, aí, deixa aí. É sério. Aí tu já quer ser pobre demais. Mas aí era baré, não era água não. Vamos ser humilde, pô. Mas peraí. Não, eu não tô mentindo. Ei, telespectador, dois palitos de fósforo. Eu não tô mentindo. Meu parceiro, pelo amor de Deus. Eu não preciso mentir. Não, eu sei, meu parceiro. Eu não preciso. Agora tinha baré. Não, mas tu bota o palito. Tu queira água, água. Ei, mas bota o palito. Meu Deus, pô, organiza uma festa pra mim aí. Ah, não ia ter festa, né? Porque tava comprometida, aquela coisa toda. Mas a festa com o tema voltou? Ô, meu Deus do céu. Caiu lá o pessoal e voltou. Qual é o tema do teu aniversário? Bombom. Por que bombom? Ah, porque é muito gostoso. É, tem bombom variado. Doce, tem uns que é fraco. O fofão. É, o fofão. O chocolate fofão. Mas a gente nunca pode descartar, né, pô? Porque na guerra, meu irmão. Porque o início foi com o fofão. É, mas tem que valorizar. É, a gente valoriza. Aí, tem cacau show, tem... Pelo amor de Deus. Tem chocolate suíço? Tem, vai ter. Depois de jantar esse esticador, vai ter. Vem aí, Danilo Fenômeno Quixaba com o VDR. Ei, pode tirar foto dele. Pode tirar foto que amanhã eu mostro aqui. Pode tirar. Olhou, moleque? Tá, 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 tá. Pode tirar foto que... Eu não vou, então. Vem aí, Danilo Fenômeno Quixaba com o VDR, Voz das Ruas. Tchau. E aí, Danilo Fenômeno Quixaba com o VDR. E aí, Danilo Fenômeno Quixaba com o VDR. E aí, Danilo Fenômeno Quixaba com o VDR.